A minha saudação a você que me acompanha no dia de hoje, no Santo do Dia, e hoje um dia muito especial. Hoje é dia 25 de março e a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor. Hoje nós celebramos a encarnação do verbo no seio virginal da Santíssima Virgem Maria. Então hoje a liturgia omite a comemoração dos santos para celebrar o mistério da anunciação do anjo à Virgem Maria, pelo qual se deu o início oficial da nossa redenção. Esta festa teve tanta aceitação na religiosidade popular que por muitos séculos foi dia santo de guarda. A festa que à primeira vista parece mariana, pois é Maria que recebe o anúncio, tem como tema central o Cristo. Então o verbo de Deus se fez carne no seio puríssimo da Virgem Maria. O verbo, ele é o protagonista desse mistério, pois é Deus que escolhe a mãe do seu filho no gênito, na jovem israelita de Nazaré. Maria, descendente da família de Davi, Maria é instrumento, é a serva do Senhor que aceita a proposta divina, se torna disponível como escada pela qual Cristo desce até nós. É sempre tão suave reler a página evangélica deste episódio, insuperável em sua beleza e simplicidade. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Perturbou-se Maria com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem. E o anjo então responde, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, aquele, o Santo que nascer de ti, ele será chamado Filho de Deus. Eis também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéreo, pois a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o apóstolo evangelista São João, ele acrescenta, né? E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, o fiat, o sim de Maria, isto é, o seu seja feita conforme a tua palavra, marcou o momento em que a história da humanidade se dividiu em duas partes, antes e depois. A eternidade entrou no tempo, e Deus então se fez história. A anunciação é a festa que celebra este fulgurante enxerto de Deus no homem, dando seu fruto no Natal com o nascimento de Cristo Jesus. Tinha razão o antigo povo lá de Florença, na Itália, em dar início ao ano civil, não no dia 1º de janeiro, mas no dia 25 de março, festa da anunciação. Isto é, da encarnação do verbo, data com o qual se dá o início à história, não de um povo, não de uma civilização, mas de toda a humanidade remida em Cristo. Maria, em sua atitude de virgem prudente, aberta, disponível à palavra de Deus, se sublinha como a mais humilde e excelsa de todas as criaturas. Com a virgem mãe, filha do próprio filho, assim canta o poeta Dantas. Dante quer dizer. O mundo, com todas as gerações passadas e futuras, ficou suspenso de seus lábios, aguardando o Fiat. Hoje lhe agradece, adorando o mistério do verbo, presente em seu seio puríssimo. Podemos, com toda certeza, dizer que com a encarnação do verbo, nasce também a igreja, porque a nossa igreja começa a nascer no momento em que o verbo, o fundador dessa igreja, é gerado no seio da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti